Isso quer dizer que o senhor ficou mesmo amigo dos marcianos? Amigo e cumpade. E certo e eu batizamos o filho de um deles. Um bonitinho... Como era o nome dele? Té! Como era o nome daquele menino que nós batizamos, aquele filho dos marcianos? XY45. Fechou. Fechou, T. Quiseram me homenagear, botaram meu sobrenome no menino. Mas era verdinho, verdinho, parecia um pé de couve andando. Eles até me convidaram pra ir conhecer Marte, mas eu não tinha muita coisa que fazer. Na ocasião eu falei que não ia, não, quando eles voltassem eu via. E quando eles voltam? Qualquer dia. O que eu disse pra eles, vocês agora tá verde. Quando amadurecer, vocês voltam. Tá duvidando? Pergunte até. Que isso? Então eu vou duvidar de uma pessoa como o senhor? Pintada! Acolando, vê assim na minha frente. Eu já ia tirar quando a alça abriu a boca. E não tinha um dente na boca. Banguela, feito de menino novo. O senhor tirou? Tirei nada. Levei a bichinha pro dentista, comentei pra ela um pai de dentadura. Tá duvidando? Terra! Que isso? Não há nada de que eu possa duvidar, seu Pantanheiro. Meu senhor André, você conta os seus causos e nem precisa dizer, é mentira, Terra. Que todo mundo tá acreditando. Ninguém mais tá duvidando de ti. Que será? Porta-voz do governo afirmou ontem que até o final do ano a inflação será de 54%. O povo tá precisando acreditar em alguém, tá? O povo tá precisando acreditar em alguém, tá? Obrigado.